Tio Phil, eles estão aqui! Não, Will! Tudo bem. Quem me empurrou? Foi a Ashley. Ele, eu não. Foi ele. Escutem, eu só tinha a intenção de me divertir com minha própria família. Mas fazer Cooper junto de um carro não é o que eu chamo de diversão. Tio Phil? O que foi? É o seguinte, já que eu não faço parte da família propriamente dita, eu queria saber se eu estou vivo... Senta aí, Will! Eu vou sentar bem ali na parte destinada a primos, tios e sobrinhos. E eu vou ficar com a boca fechadinha, quer ver? Agora escutem. E escutem bem. Somos uma família, eu sei disso porque pago todas as contas. Então, vamos começar a passar mais tempo juntos, muito mais tempo. Que sorte a nossa. Vamos começar a agir como uma família deve agir. Fui suficientemente claro. Eu vou ao Hitler. De hoje em diante, vamos começar a fazer as refeições juntos e a rir juntos. E... E... E eu vou pensar em mais alguma coisa quando terminar de assistir as reprises da família Buscapé. senhora William, um jovem cavaleiro lá na porta disse que acharia isto engraçado. Eu adoro este emprego. Com licença, vou ligar para o meu terapeuta. E aí, rapaz? Como é que é, meu camarada? Que força é essa, cara? Beleza. Will, 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 não vai nos apresentar ao seu amigo? Ah, é. Ah, tio Phil, esse aqui é o meu amigo Keith, da Philadelphia, e esse aqui é o meu tio Phil. Como é que vai, senhor Banks? Prazer em conhecê-lo. Ah, e estes são os meus primos, Ashley, Hillary e aquele local. Tudo bem com vocês? Ah, senhor Banks, obrigado por me hospedar na sua casa no fim de semana. Muita gentileza é sua. Como é? Tio Phil, eu ainda não tive uma oportunidade de explicar direitinho o que está acontecendo, mas, olha, tio Phil, se deixar o Keith ficar aqui, eu prometo que eu paro de ligar para o telessexo do telefone do seu carro. Tá legal. Se deixá-lo ficar, prometo que te levo no Chico X e digo para o Ratinho que é seu aniversário. Vou para uma universidade longe? Kit, meu rapaz, seja bem-vindo. Se liga aí, cara, eu separei um game super maneiro para você ver. O que é isso? Ah, é o console interativo para a TV. É isso que a gente compra quando não tem nada para fazer, não é? É, mais ou menos. Aí, escolhe um jogador. Tá legal. Aí, olha o que está rolando. Peraí, peraí. Ele passa a bola para o outro. Olha lá, olha lá. O que é isso, cara? Touchdown! Quem é o bom? Quem é o máximo? O jogo nem acabou ainda. Ah, para com isso. Você nunca aceitou perder para mim nas paradas, né? Porque você nunca me venceu. Ih, você está ficando velho. Está esclerosado. Eu vou refrescar a sua memória. Desde aquele tempo do jardim de infância que você apanha de mim, está legal? Quer dizer que você bateu em mim agora? Ah, eu não estou nem aí. Eu vou lá para o meu quarto ensaiar para a apresentação de amanhã. Ah, você só tem que ficar lá em pé e contar umas piadinhas. Contar piadinhas é aquilo que o bebum do seu tio Lu faz nos casamentos. Eu sou profissional. Ah, não, não. Peraí, 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 peraí. Em primeiro lugar, o meu tio Lu não é bebum. Valeu? Ele tem problema de labirintite. E é... É por isso que ele está sempre escorregando da cadeira. E em segundo lugar, qualquer um pode subir num palco e contar umas piadinhas. Como é que você pode dizer uma gineira dessas? É uma verdadeira arte. Eu levo isso a sério, tá? Ah, para com isso. Olha, eu sou naturalmente engraçado. É, só de olhar para você a gente ri. Com essas orelhas, se virar para lá, dá para escutar o que estão falando na Somália. Tá. Olha, se eu tiver alguma dúvida de onde fica a Somália, é só consultar esse mapa aí na sua cabeça. Pelo tamanho dos seus dentes, dá para se ver que você usa corda dental. Espera aí, isso é que é uma piada profissional, é? Pode crer. Ah, sei o que é. Eu acho que vai ter que me pagar para eu rir dessa, valeu? Acho que pode fazer melhor que isso, hein? Ah, é? Fala sério, cara. Ah, conta aí, conta aí, mostra. Tá bom. Jeffrey, Jeffrey, vem cá, podemos falar com você? Eu estou de folga. Falar pode, mas eu não sou obrigado a ouvir. Tá, saca só, saca só. Diz se é engraçado. Dois gorilas entram num bar, sacou? Não.